Olá pessoal, bom dia, tudo bom aí meus queridos alunos do primeiro ano da enfermagem? Hoje a gente vai continuar na nossa disciplina de políticas públicas de saúde um tema muito comum que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Pessoal, aqui nós temos as leis que vão regulamentar o SUS. Nós temos a lei 8080-90, que é considerada a lei orgânica da saúde. Então essa lei vai conseguir regulamentar todo o Sistema Único de Saúde. Então ela aborda todas as condições para poder promover, recuperar, proteger a saúde, todo o funcionamento dos serviços. E ela foi estabelecida em 19 de setembro de 1990. Então essa lei, ela também relata execuções de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica. Então pessoal, a partir dos anos 80, devido às mudanças econômicas, mudanças políticas no nosso país, houve uma substituição do modelo assistencial privatista, do modelo privado, para um outro modelo de atenção que envolvesse toda a população, mas que esse sistema de saúde, ele fosse gratuito. E a gente chama hoje de SUS. Porque antigamente, pessoal, as ações eram consideradas curativas. O atendimento era somente do médico. E hoje não. Hoje a gente tem uma ampla ação de saúde, envolvendo uma equipe multiprofissional, e que esse atendimento é voltado não somente para a área da cura, da área curativa, mas da área preventiva e da promoção da saúde. Então o SUS, ele é considerado um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições da administração direta ou indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Então nós temos aí três entes federativos que estão ligados de acordo com o seu modo de atuação no SUS, que é o nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Então, pessoal, o SUS veio para se destacar no nosso país, no nosso Brasil, e ele conseguiu dar suporte, de forma efetiva, às políticas públicas de saúde, trazendo aí princípios e diretrizes dessa mesma política. Então o SUS que a gente tem hoje é devido aos vários movimentos sociais que teve na época, umas décadas atrás, e que a gente conseguiu hoje ter um sistema de forma gratuita. Se a gente for comparar o SUS com outros países, a gente vai ver que nós temos um dos sistemas melhores. Por quê? Por exemplo, se uma pessoa adoece nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ele tem um modelo que é pago. Então qualquer serviço que você faz lá da área da saúde, pode ser até uma retirada de ponto, ou um curativo, seja o que for. Você tem que pagar por aquele serviço. Então lá não existe um sistema universal, um sistema igualitário, um sistema que envolvesse toda essa população. Já aqui no Brasil, nós temos sim um sistema gratuito, que ele tem princípios e diretrizes de políticas públicas de saúde. O SUS possui três objetivos básicos. O primeiro, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Esses fatores, eles são indispensáveis para o planejamento das ações de saúde no SUS. Então é preciso identificar eles e divulgá-los. Então, por exemplo, nós temos aí alguns determinantes e condicionantes sociais nesse processo de saúde e doença. Nós temos as condições socioeconômicas, culturais, ambientais. E aí envolve os aspectos aí de idade, de gênero, de fatores hereditários, de redes sociais e comunitárias, de estilo de vida, de água e esgoto, se essa pessoa tem esse acesso em relação às condições de trabalho, se essa pessoa está desempregada, habitação, se ela tem um lar, se ela tem uma casa, se ela tem acesso aos serviços de educação, de produção de alimentos. Então, pessoal, todos esses pontos aí que eu citei e fazem parte aí dos condicionantes e determinantes sociais da nossa população. Nós temos o segundo objetivo, que é a formulação de política de saúde. E essas políticas de saúde, elas têm o objetivo principal de transformar os campos econômicos, sociais, promovendo, assim, saúde, qualidade de vida, reduzindo os riscos de doenças e outros agravos e conseguir estabelecer condições que vai assegurar essas pessoas a terem um acesso universal, igualitário, em todas essas ações que vai envolver promoção, proteção e recuperação da saúde. Nós temos aí o terceiro objetivo, que é implementar ações assistenciais e preventivas. Isso que é muito importante, pessoal, isso aqui a gente faz muito no posto de saúde, trabalhando o lado preventivo, tá? Integrando todas essas ações juntamente com a população. E, consequentemente, a gente vai conseguir promover qualidade de vida, promover saúde. O SUS, ele apresenta alguns campos de atuação. Então, nós temos aí o primeiro, a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela foi uma definição legal a partir da lei federal, que é a lei orgânica 8.080, né? De 1990, que vai tratar justamente as diretrizes de ações aí de competência do SUS. Então, a vigilância sanitária significa que o Estado, ele tem poder de polícia também, para gerar proteção e promoção da saúde, com o objetivo principal de evitar com que essa população, ela seja exposta, exposta aos riscos ambientais, sociais, vários tipos de risco também, em relação às doenças, aos efeitos nocivos, tá? E envolver aí a prestação de serviços de interesse à saúde. A vigilância epidemiológica veio também como um conjunto de ações que vão proporcionar o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança naqueles fatores, né, que eu falei, que são determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, e tem como finalidade adotar medidas de prevenção e controle de agravos, controle de doenças. Ela foca também em outro campo de atuação, que é a saúde do trabalhador. Isso é muito importante, né? Porque vai envolver a proteção, a reabilitação desses trabalhadores que podem estar submetidos a riscos e agravos advindos aí dos processos de trabalho. Nós temos a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, envolvendo aí formulação de políticas, que envolve também ações de saneamento básico, a formação, né, essa ordenação de recursos humanos, a vigilância nutricional, então essa parte nutricional sobre orientação alimentar, tanto aí de bebês, de crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos, isso é muito importante, né, para gerar mais qualidade de vida e conseguir prevenir os problemas advindos aí de uma má alimentação, né, gerando aí doenças crônicas. A colaboração na proteção do meio ambiente, tá, então o meio ambiente, ele favorece a geração de doença, então é importante aí manter essa proteção, essa higienização, esse cuidado também, tanto no próprio ambiente, como dentro do ambiente de trabalho. Ainda dentro do campo de atuação do SUS, envolve a política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, né, que a gente imagina aí as vacinas, os insumos de interesse à saúde, o controle, a fiscalização de serviços, produtos, substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, água, bebidas, participação e controle da fiscalização de produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e o incremento também do desenvolvimento científico e tecnológico, que envolve muito aí a pesquisa científica, e a formulação de políticas de sangue e seus derivados. Pessoal, aqui nós temos os princípios e diretrizes do SUS, então é importante vocês conhecerem, até porque cai muito em concurso, em provas, né, então é importante a gente ter esse conhecimento do SUS. Isso aqui é a base, tá? Então nós temos o primeiro princípio, que é a universalidade. Isso significa que a saúde, ela é um direito de cidadania e um dever do governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Isso aí tá lá na nossa Constituição Federal, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então essa universalidade é como se todas as pessoas tivessem um direito ao atendimento, independente da idade, independente da cor, da raça, da religião, do local que ela mora, da situação de emprego ou não tendo emprego, situação de renda. Então, pessoal, tudo isso, tá, vai envolver os princípios que envolvem a universalidade. Ou seja, é uma garantia de que todos devem ter acesso, todos podem, têm o direito de ter o acesso à saúde em todos os níveis de assistência, seja, por exemplo, num posto de saúde, seja numa UPA, seja em algum hospital. Então, todo mundo tem esse acesso. O segundo princípio de diretrizes do SUS, que tá de acordo com a lei 8080-90, que é a lei orgânica da saúde, nós temos a integralidade. Esse princípio, ele vai considerar que as pessoas como um todo, ou seja, que o sistema único de saúde, ele consiga atender as pessoas de acordo com as suas necessidades, que vão incluir aí prevenção de doença, tratamento, promoção da saúde, reabilitação. E que essas ações de saúde, elas devem estar combinadas e vinculadas, tanto a área da cura, quanto a área da prevenção. Atender esse indivíduo é importante como ser humano integral, visando aí várias situações de vida que ele possa ter, de trabalho, o que leva ele a ficar doente, o que pode envolver os riscos de morte. E esse paciente, ele não deve ser visto apenas por parte, por exemplo, apenas pelo coração, pelo fígado, pelo pulmão, e sim ver ele como um todo, ter esse aspecto mais holístico. Aqui nós temos o terceiro princípio do SUS, que é a equidade. É importante o governo identificar as condições piores de saúde daquela região, para que ele consiga estruturar e invertir mais. Então, pessoas mais carentes merecem ser tratadas com prioridade no SUS, tá? Usuários de saúde com condições clínicas mais graves do que outras pessoas, devem ser atendidas mais rapidamente do que aqueles casos mais leves. Então, é como se esse atendimento desse indivíduo fosse de acordo com as suas necessidades, oferecendo mais a quem precisa e menos a quem requer menos cuidados, tá certo? Por exemplo, a gente está vivendo hoje uma situação do coronavírus. O COVID-19, ele vai atingir pessoas de várias idades, pessoas de várias situações, de várias comorbidades, tá? Por exemplo, se ele atinge um paciente mais idoso, um paciente que tem todos os riscos aí para poder desenvolver a doença, doença, esse paciente, ele já está com muita falta de ar, está sentindo todos os sinais e sintomas e está cada vez piorando. Ele apresenta uma saturação baixa, tá? Menos do que 90%. Então, muitas vezes esse paciente, ele precisa ser tratado em uma UTI. Então, ele já chega no Sistema Único de Saúde, numa UPA, como exemplo, ele já chega com muita falta de ar, certo? Então, ele é encaminhado com prioridade para ser internado, para ser tratado. Então, a gente não pode comparar, por exemplo, um paciente que está com alguma outra doença mais leve, certo? Com um paciente, por exemplo, que está com coronavírus em estado grave, tá certo? Então, isso é equidade, trazer prioridades ao sistema. Então, aqui são princípios que vão reger a organização do SUS. Então, nós temos a hierarquização. Significa que em cada localização geográfica, em cada estado, em cada município, nós vamos encontrar serviços de complexidade crescentes. Seja eles de baixa complexidade, por exemplo, o posto de saúde, seja de nível médio, como, por exemplo, uma UPA, seja de uma alta complexidade, como hospitais especializados, tá? E aí, eles vão trazer esse cuidado à saúde, de acordo com os usuários aí do SUS. Isso a gente chama de hierarquização. A regionalização é a organização dos serviços de saúde, tá? De acordo com a localização geográfica, independente, como eu falei, se está no município, no estado ou a nível federal. Mas que todos esses serviços, eles estejam disponíveis a todos os usuários do SUS. Então, essa figura nos mostra que os usuários do SUS, eles são encaminhados de acordo com o nível de complexidade. E a gente chama isso de referência. Então, nós temos aí a atenção básica. A atenção básica, a gente lembra de posto de saúde. Nós temos o serviço de média complexidade e de alta complexidade. Então, por exemplo, um paciente, ele sofreu um assistente grave de carro, tá? E uma pessoa encaminha ele para o posto de saúde. O posto de saúde não vai conseguir resolver o problema dele, certo? Então, vai ter que ser encaminhado para uma UPA ou para um hospital mais especializado. Então, é feito uma referência, um encaminhamento aí da atenção básica para o nível de média complexidade, certo? E assim vai, de acordo com os níveis. A gente chama isso de hierarquização. A gente não pode ultrapassar, não é o adequado, ultrapassar esses níveis. Então, muita coisa, gente, 80% dos nossos problemas conseguem ser resolvidos de forma preventiva na atenção básica, certo? E outros problemas que envolvem mais aí, problemas como acidentes automobilísticos, problemas oncológicos, transplante de órgãos, e aí vai envolver unidades de média e alta complexidade. Aqui nós temos os princípios que vão reger também a organização do SUS, como descentralização e comando único. Então, descentralizar significa redistribuir poder e responsabilidade entre as três esferas do governo, que é a nível federal, estadual e municipal. Então, essa responsabilidade, ela é descentralizada até mesmo a nível de município. Então, o município, ele tem condições gerenciais, condições administrativas, condições técnicas, e ele recebe o repasse financeiro aí que envolve o Estado para ele executar a função dele. Nós temos também o comando único. O que isso significa? Que o governo, ele é soberano, ele é autônomo, para ele tomar decisões a respeito da sociedade, a respeito das atividades que envolvem o sistema único de saúde e os princípios gerais daquela unidade federativa. Então, por exemplo, aqui no nosso Estado do Ceará, nós temos o nosso governador, que ele vai tomar as decisões, tá certo? De forma autônoma e de forma soberana. O outro princípio seria a participação dos cidadãos, tá? Então, a população, ela tem o direito de opinar, tem o direito também de participar das políticas públicas de saúde que envolvem o SUS. Essa participação, ela corre nos conselhos de saúde estaduais e municipais. A organização, a direção e a gestão do SUS, ela é feita de forma regionalizada e hierarquizada de acordo com o nível de complexidade daquela unidade de saúde. Então, de acordo com a nossa Constituição Federal, a direção do SUS, ela é exercida em cada esfera de governo. No âmbito da União, nós temos o Ministério da Saúde. No âmbito dos estados e Distrito Federal, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde. No âmbito dos municípios, nós temos as Secretarias Municipais de Saúde. Pessoal, aqui nós temos as comissões intergestoras tripartite, né? Em âmbito nacional. Essas comissões, elas foram instituídas no início dos anos 1990. É como se fossem espaços intergovernamentais, políticos e técnicos, em que vai ocorrer o planejamento, a negociação e a implementação das políticas públicas de saúde. Constitui uma estratégia de coordenação e negociação do processo também aí de políticas públicas, né? Ao nível das três esferas de governo. Então, nós temos aí como representante, né? Dessa comissão intergestora tripartite. Nós temos sete representantes do Ministério da Saúde. Nós temos sete representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e sete representantes aí do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, ok? Nós temos as secretarias estaduais de saúde e são representadas também pelos conselhos de saúde através das secretarias municipais. Então, hoje, a gente já está se falando de uma saúde única, tá? E essa saúde única, ela significa uma união indissociável entre a saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. Então, pessoal, para que a gente consiga garantir níveis excelentes de promoção, de prevenção de saúde, tá? É necessário conhecer os fatores que envolvem as doenças, como elas podem ser combatidas, certo? E trazer o tratamento adequado. Então, a saúde única, ela seria uma integração entre a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, que no qual vai adotar políticas públicas efetivas para controlar e prevenir as enfermidades. Tanto isso aí em nível local, regional, nacional e global. Então, a gente percebe quanto é importante uma equipe multiprofissional, uma equipe interdisciplinar, tá? Que possa complementar os conhecimentos voltados para a área da saúde. Como, por exemplo, é muito importante o papel do médico veterinário dentro da saúde pública, tá? Porque ele conhece os patógenos, ele conhece os animais que podem ser veículos, né? Serem vetores de algumas doenças ou até mesmo fúmites, né? Até mesmo hospedeiros. Então, é importante o papel do médico veterinário, é importante o papel do médico humano, do enfermeiro, tá? Do fonodiólogo, de toda a equipe que vai envolver aí essa saúde única. Então, nós temos as redes de atenção que elas vão se organizar para poder fornecer esse atendimento integral e conseguir fragmentar as ações de saúde. Então, nessa primeira foto, nós temos o posto de saúde, que é a porta de entrada para o SUS, tá? É a atenção básica. Nessa outra figura, a gente tem também o posto, tá? Essa criança, ela está recebendo vacina. Então, aí já é nível de prevenção de doenças. E nessa terceira figura, a gente tem aí o Hospital Infantil Alberto Sabin, aqui em Fortaleza. E esse hospital, ele trabalha com doenças de média complexidade, de crianças e de neonatos, de bebês, tá? Então, aí já é um nível de complexidade muito maior do que, por exemplo, o posto. Pessoal, aqui nós temos os níveis de organização do SUS, que envolve o nível primário. O nível primário é a porta de entrada do SUS, é a atenção básica. Então, no posto de saúde, esse paciente, ele consegue ter acesso a consultas médicas, consultas de enfermagem, vacina, curativo, retirada de ponto. Ele consegue aferir a sua pressão arterial, consegue aferir a sua glicemia com aquele equipamentozinho, o glicosímetro. Então, pessoal, tem vários níveis aí de complexidade. Então, esse aqui é o nível primário, que é o posto de saúde. Aqui nós temos o nível secundário, que são espécies de estrutura de complexidade intermediária entre o nível básico, entre a unidade básica e as urgências hospitalares, que vai conseguir fornecer ações e serviços para atender os problemas de saúde e agravos da população. Então, por exemplo, paciente chega atropelado, paciente sofreu um acidente de moto ou outro veículo, paciente chega infartando. Então, são situações aí de emergência e urgência que podem ser resolvidos nas UPAs, que é nível secundário. Já o nível terciário, é o nível que envolve alta complexidade, tem um foco também na promoção, prevenção e reabilitação da saúde. Então, nós temos aí trauma, situações aí de trauma, ortopedia, que é nível mais complexo. Terapia renal, tá? Pessoas que fazem aí terapia renal. E nós temos o serviço de oncologia, tá? Tratamentos aí de câncer. Então, tudo isso é nível terciário. Aqui nós temos o nível quartenário, que são os hospitais que fazem os transplantes, que podem ser transplantes aí de coração, de pulmão, de fígado e de rim. Aqui em Fortaleza, nós temos como grande referência em transplante, é o Hospital Universitário Walter Cantil, o hospital da UFC. Pessoal, esse hospital, ele já realizou o número maior de transplantes de fígado do Brasil, de acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes. Por exemplo, em 2013, dos 88 procedimentos realizados aqui no Ceará, 59 aconteceram de transplantes aí no Hospital Universitário. Então, é uma grande referência. Um outro hospital, nós temos aí o São Carlos, que é aqui em Fortaleza também. O Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, também como referência aí de nível quartenário. Mas aí, pessoal, fica aquela pergunta, será que o Sistema Único de Saúde, ele tem problemas? Eu até coloquei sim, né? O Sistema Único de Saúde, ele tem problemas sim. Por quê? Porque falta médicos, é uma longa fila de espera para poder marcar consulta, faltam leitos hospitalares, né? O atendimento na emergência é um pouco falho também. Falta de recursos, falta de medicamentos, falta de equipamentos, falta de insumos. Ausência de estrutura física adequada para receber essa demanda muito alta de pacientes doentes. Então, gente, o SUS, ele tem uma série de problemas, tá? Nós não temos um sistema perfeito aí, 100%. Mas a cada dia que passa, o governo, ele vem batalhando, ele vem se esforçando para trazer um Sistema Único de Saúde aí, o SUS, de qualidade, tá certo? Então, a gente está vivendo, como eu falei, um sistema de pandemia, tá? O coronavírus é um vírus contagioso que ele afeta aí vários níveis de saúde, várias idades. Então, o que é que está faltando hoje em dia? Mais leitos hospitalares, né? Para conseguir receber pacientes em estados mais graves, tá? Então, o governo, ele tem se esforçado ultimamente para conseguir aí implementar, para instalar vários leitos hospitalares aí em todo o estado, né? Em todo o Brasil, certo? Mas é isso, gente. O que a gente pode fazer como profissional é lidar, muitas vezes, com a falta de recurso, improvisar e dar o nosso melhor, tá? Como profissional e também o melhor para o paciente que merece, sim, ter uma consulta universal, igualitária, uma consulta que tenha humanização, tá? Ele precisa receber uma escuta ativa. Então, esse aí é o nosso papel da enfermagem, que é cuidar do outro, né? Fornecer um atendimento igualitário para o outro. E aí, a gente já termina essa aula, tá certo? De vocês, foi uma aula mais curta. E aí, a próxima aula, nós vamos falar sobre o PSF. Um abraço, pessoal! E aí, a próxima aula, nós vamos falar sobre o PSF.